Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filô docer da terra, o que que estão falando desse óleo de mamona? Tudo é esse óleo de mamona? Tudo é esse óleo de mamona? Olha só, óleo de mamona, sabe aquele santo remédio pro seu cabelo? As pessoas têm reclamado demais da conta pra mim, filô, sofri corte químico, o meu cabelo está acabado, fiz muita química no meu cabelo, me ajuda pra fortalecer o meu cabelo, pra engrossar, me ajuda a recuperar o meu cabelo, meu cabelo anda ressecado, não consigo mais hidratar o meu cabelo, não consigo mais repor água, não consigo mais ajudar o meu cabelo a ter força pra crescer, muitas pessoas sofrendo corte químico. Cuidado, gente, cuidado com o que você coloca no seu cabelo. Existem no mercado grandes profissionais, mas existem aqueles que falam sobre preço, promoção, então procure um profissional de qualidade, existem bons profissionais, ótimos profissionais, que realmente tem o trabalho deles com muita seriedade, eu conheço vários, então procure um bom profissional pra você não estar sofrendo aí, corte químico, não sofrer com o seu cabelo. Olha só, seis motivos para usar o óleo de mamona nos cabelos, ou mais, e nunca mais parar de usar. O óleo de mamona, olha aqui, é um vidrinho assim que você compra, ou óleo de rícino, filó, óleo de mamona é a mesma coisa que óleo de rícino, é, gente, sabe por quê? O rícino é extraído da semente de mamona, é a mesma coisa. E eu vou te falar o porquê que você deve usar, já enche de like, já se inscreva no canal, já ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz, porque aqui tem muita coisa pra você aprender e compartilhar com o próximo. Quando se inscrever e ativar o sininho, clique em todas as notificações pro YouTube te mandar os meus vídeos todos os dias. Pensa num óleo poderoso? Óleo de mamona. Mamona, ele é extraído, olha só, da semente da mamona, é extraído o óleo de rícino, certo? O óleo de mamona que as pessoas falam. Por suas propriedades, ele combate fungos, bactérias, que impedem o crescimento do seu cabelo. Ou seja, faz um tratamento do seu couro cabeludo, além de hidratar. O óleo de rícino é muito usado pra incentivar o crescimento capilar. Além de fazer crescer o cabelo, este óleo hidrata, previne queda, ajuda na circulação do couro cabeludo, combate calvície e dá brilho. Cabelo opaco, sem brilho, gente, você pode ver que é aquele cabelo que não vai pra frente. Tudo isso num único produto. Você já ouviu falar, sua avó falava muito em relação ao óleo de mamona? Você já ouviu falar numa loja de cosméticos, de casas de produtos naturais, que tem o óleo de mamona, que é a mesma coisa que o óleo de rícino? Olha só, eu não fico sem, gente, de jeito nenhum. O óleo de rícino é muito bom para quem tem caspa, pois é muito poderoso, é um poderoso fungicida. É isso mesmo, é um poderoso fungicida. Basta aplicar no cabelo seco, deixar 30 minutos, certo? Passar depois só o seu shampoo e lavar e condicionar. Então, é muito bom para evitar caspa, seborréia, coceira. Ele elimina dermatite seborréica, que é isso que eu estou falando, a seborréia. Combatendo aí fungos do seu couro cabeludo. É muito importante, gente, porque tem gente que sofre com caspa, com seborréia, coceira, tudo isso, as doencinhas do couro cabeludo. Não deixe seu cabelo ir para frente, não deixe seu cabelo se fortalecer. E o óleo de mamona fortalece, encorpe, engrossa os fios, por conter ácido graxo. É isso mesmo, ômega 3, que estimula o couro cabeludo e os folículos pilosos, fortalecendo os seus fios. Então, às vezes a pessoa fala, será um simples olhinho que eu compro na farmácia ou em casas de produtos naturais, tem até grandes supermercados que vende. Mas será que ele tem quantos benefícios? Inúmeros, gente, inúmeros. Eu compro assim, ó, em casas de produtos naturais, certo? Ele também aumenta o brilho, a maciez do seu cabelo. O óleo de rícino tanto hidrata quanto nutre. E ele também serve para fazer em hidratações, em humectações, é isso mesmo. Tem o poder de deixar seus cabelos super brilhantes, olha só, alinhadinhos, com a cutícula seladinha, fazendo com que fique com um brilho e espelhado. Óleo de mamona é extraído da semente da mamona, é extraído o óleo de rícino e o óleo de mamona. Então, preste atenção porque tem inúmeros benefícios para o seu cabelo. E você, olha aqui como meu cabelo é forte, gente, olha aqui como meu cabelo é forte. No meu shampoo, eu não deixo faltar óleo de mamona, eu gosto de misturar também óleo de semente de uva. Só que é assim, eu já tenho muito cabelo, eu cuido muito do meu cabelo, ele é muito forte. Então, se eu, como se diz, for fazer muitas receitas nele, daqui a pouco eu tô rapunzel. Mas você aí que sofre com queda, não esqueça de beber bastante água, cuidar da sua alimentação, que é extremamente importante. E case-se, se você tem todos esses problemas com o óleo de mamona, que é a mesma coisa que óleo de rícino, não se confundam mais, ok? Gostou do vídeo? Amou? Fico muito feliz. Enche de like, compartilhe agora no seu Facebook. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp, já corre no meu Instagram. Coisas de filó oficial, coisas de filó oficial, isso aí está faltando você. Diz aqui nos comentários, se você não conhecia o óleo de mamona, está conhecendo agora. E diz se você sofre com queda capilar, com cabelo opaco, sem brilho, com cabelo sem vida. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e clicar em todas as notificações. Enche de like, eu amo vocês demais, mais demais, mais demais da conta. Be see, bye!